e aí tudo bem pessoal só quero explicar pra vocês porque a fonte dos desejo eu sempre tive o desejo de ter uma fonte né que no jardim de casa pra que o ambiente ficar mais legal né e também os beijafrou que vem aqui pode ver um jardim é muito beijafrou e essa fonte sempre aqui beijafrou toma água né então ele também fazia parte do meu desejo que uma fonte aqui na no jardim de casa tampa só esse desejo pode ser realizado se você também tem desejo de ter uma fonte um dia eu passei no lugar que vem de fonte duas bacias como essa aqui custava 480 reais vem na mente né eu mesmo vou fazer minha fonte comprei três bacias também diferente foi encaixando a outra deixando espaço fiz um concreto né enchi de concreto e se suporta como vocês podem ver é poste de sorvete né pra fazer base e aqui comprei uma bombinha pra água jorrar aqui por cima como vocês podem ver então além de realizar meu desejo tem uma fonte e levei 480 reais né aí como vocês podem ver ó funcionando bonitinho e você pode nem faça você mesmo tem desejo e algo corra atrás você consegue não me desforço pra ter lute né por atrás de seu sonho porque você é mais que vencedor se você crê em deus né e se você não crê fica a dica aí né creio em deus porque é ele que dá o fogo de vidro ele que nos sustenta e da sabedoria pra realizar aquilo que está no seu coração e tiver da vontade de deus né porque eu creio que isso aqui né tá no meu coração e é um algo que não vai fazer mal pra ninguém principalmente com os beijafros né como vocês podem ver aqui ó vários pés de roseira né então é benção né como vocês podem ver tem um pezinho de coqueiro ó então esse é a história da fonte né ó e é como vocês podem ver tem um plantio de tomatinho cereja e aqui fica lá e o senhor preparou para mim para minha família graças a deus agradecer a deus também por todos detalhes né deus é maravilhoso eu tenho que agradecer gratidão a deus né e deus é bom e o tempo todo deus é bom então põe sua vida seus projetos na mão de deus que tudo pode beleza imagina você dormir ouvindo esse barulhinho de cachoeira ó rapaz que pra isso aqui é tão bom só é isso aí pessoal se gostou do vídeo deixa um like se inscreve para ajudar o canal beleza e aí e aí e aí